Olá, eu sou Leonardo Moreira, estudante de design da Universidade Estadual Paulista, Nesp Brasil, e escrevi esse artigo com orientação em conjunto da doutora Rita Soreira Almenda, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, FAU Portugal, e o professor Tomás Queiroz Ferreira Barata, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU USP Brasil. O título desse artigo é a aplicação de conceitos do design inclusivo em projetos de produtos sensoriais para o público infantil. Em resumo, o atual artigo apresenta os resultados de uma investigação feita durante a Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior, BEPFAPESP, e tem como objetivo aprofundar a fundamentação teórica sobre o design de produtos sensoriais, com ênfase em brinquedos para crianças com cegueira ou baixa visão do mercado europeu, como também projetar e produzir um protótipo físico. A pesquisa foi estruturada basicamente em cinco etapas. A primeira etapa foi o aprofundamento teórico sobre crianças com deficiências visuais e o design de produtos sensoriais. A segunda foi a aplicação de análise sincrônica em produtos similares no mercado europeu, em específico no mercado português. Na terceira foi realizado o desenvolvimento projetual com geração e seleção de alternativas. Na quarta, a realização da execução experimental de modelo físico, modelos virtuais e prototipagem em laboratório. E por fim, na quinta etapa, foi elaborado o registro e análise dos resultados da pesquisa. É importante contextualizar que esta pesquisa é o aperfeiçoamento de um recorte de um estudo mais extenso. E no estudo completo, incorpora três grandes grupos teóricos, como vistos no diagrama, sendo eles o design sustentável, o design inclusivo e o público-alvo de crianças de cinco a seis anos. No entanto, o presente artigo tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos referentes ao design inclusivo, círculo rosa, e o público-alvo infantil de cinco a seis anos, círculo azul. Portanto, suas considerações e resultados buscam a intersecção de ambos os conteúdos, com o trabalho para o desenvolvimento de produtos sensoriais para crianças com deficiências visuais. Dando início ao aprofundamento teórico, nos deparamos com a definição da deficiência visual, que é entendida pela alteração significativa das funções visuais, como a acuidade visual, o campo visual, a sensibilidade a contrastes e a visão de cores. Diversos atores apontam para a necessidade de intervenção precoce, que tem como objetivo desenvolvimento integral das crianças, já que o atraso no diagnóstico pode afetar a obtenção de condutas fundamentais, como a aprendizagem da marcha, habilidades básicas de autonomia pessoal e aquisição de hábitos sociais e algumas noções cognitivas. Como também, alguns atores apontam que pode ocorrer o atraso de até três anos na aquisição da função simbólica e de até quatro anos nas provas de manipulação de elementos figurativos e espaciais. Em resumo, é compreendido por diversos autores que, ao não dar devida atenção ao enriquecimento do input sensorial e à qualidade das informações visuais que são transmitidas verbalmente ou tátilmente, pode haver tendências para as crianças repetirem conselhos, ou seja, usam palavras sem um conhecimento suficiente do seu significado e estabelecem de forma fragmentada a compreensão do conteúdo concreto. Então, para auxiliar nesse desenvolvimento de forma mais efetiva, Vigótico sugere que a simulação dos conceitos sensitivos concretos para ajudar de forma a formar concepções necessárias, sem desvincular, portanto, o sensitivo do racional. Assim, conseguimos perceber de forma mais direta a importância da pesquisa e também ao resgatar conceitos relacionados com o desenvolvimento infantil das crianças de cinco a seis anos, que é o foco da pesquisa, percebemos que o brincar desempenha uma função significativa nesse aperfeiçoamento descrito, num desenvolvimento em geral. Ou seja, do mesmo modo que em crianças normovisuais, a brincadeira pode estimular a simulação de conceitos, melhoramento psicomotor, cognitivo e principalmente trazer conhecimentos sensitivos concretos, no auxílio de concepção racional em crianças com deficiências visuais. E é exatamente nesse caminho que o design inclusivo trabalha, já que projeta para a diversidade e integra previamente em projetos sua preocupação técnica, estética e psicológica que interferem no uso e percepção do objeto. A análise sincrônica foi obtida através da recolha de dados com registros de produtos sensoriais disponíveis na cidade de Lisboa, com ênfase nos projetos estimuladores que beneficiam crianças com deficiências visuais. Dentre as tipologias, após um clivo de obedecer a critérios básicos da inclusão e atendimento ao público-alvo, foram escolhidas duas linhas de produtos, brinquedos com estímulos sensoriais e conjuntos de ferramentas com beneficiamento motor. Foram analisados sete produtos, organizando os dados seguindo os seguintes parâmetros. Primeiro, a caracterização do material utilizado. Depois, a obtenção ou registro fotográfico. E por último, uma breve análise do beneficiamento sensorial oferecido pelo produto, como pode ser visto no exemplo da tabela na imagem. Cabe ressaltar também a importância das visitas às lojas físicas nessa etapa, pois ao projetar para crianças com deficiências visuais, o multissensorial é fundamental. Então, presencialmente, pode-se analisar as texturas, materiais, formas e sons de cada objeto, já que tais sentidos ficariam comprometidos na busca exclusiva de similares virtualmente. Após a simulação do aprofundamento teórico e levantamento de análise sincrônica, foi dado início à geração e seleção de alternativas por meio dos esquetes manuais. Inicialmente, foram criadas quatro ideias que passaram por uma seleção durante o próprio processo de aprofissiamento dos desenhos, sendo esse um momento importante de filtragem no processo projetivo. Pode-se notar o uso de cores nos esquetes das imagens inferiores, o que pode parecer estranho, mas ao se tratar de deficiências visuais, a cegueira severa é relativamente pequena percentualmente, o que significa que a potencialização da visão residual é fundamental para englobar uma maior diversidade. Assim, o contraste é uma importante estratégia de potencializar o uso do objeto. Por isso, as cores foram pensadas criteriosamente com a realização de diversas combinações com marcadores e esquetes. Já na etapa de execução experimental de modelos virtuais, foi dada continuidade às ideias selecionadas nos esquetes. Na primeira imagem está a caixa multissensorial, a primeira ideia selecionada, e logo abaixo o kit de ferramentas de marcenaria e madeira, sendo à esquerda o processo de modelagem e à direita as imagens de render. Esta etapa de modelagem virtual foi muito importante para a verificação de viabilidade de ambas as ideias, podendo experimentar novas fórmulas, medidas e repensar estruturalmente os desenhos iniciais criados. Em sequência, dando início à prototipagem em laboratório, foram utilizadas estruturas da oficina de protótipos da FAU para a produção das duas ideias. À esquerda, podemos ver as imagens do processamento da matéria-prima. Em geral, foi utilizado pinos e o compensado. À direita, podemos ver o início dos processos de acabamento, o aperfeiçoamento das texturas e a colocação das cores desejadas em projeto. O resultado da prototipagem manual do primeiro produto pode ser visto nesta primeira imagem. O produto consiste num jogo multissensorial, que beneficia o tato, a audição e a visão simultaneamente. O produto criado enfatiza o brincar e utiliza-se da exploração sensorial para guiar a experiência de forma autocorretiva, em que, com as tentativas, a criança estimula a sistemação, o que é o processo de combinação das habilidades de desenvolvimento motor. No total, o interior da caixa deve possuir 18 peças e elas variam conforme a sua forma, textura, cor, material e som. E, ao retirar as peças, logo se inicia um processo de investigação do seu conteúdo, possibilitando, num primeiro momento, o agrupamento das peças por características similares, sendo a divisão da forma, textura e som os níveis crescentes da dificuldade do jogo. Após a simulação das características, espera-se que essas peças possam ser utilizadas para a funcionalidade de jogos simples, como, por exemplo, o jogo da memória. E, da mesma forma que as tentativas de agrupamento, o jogo da memória pode ser realizado seguindo as formas, em seguida as texturas e o som, com um crescimento da dificuldade de aprendizagem nesse processo crescente. Com isso, os gestos de pegar, interpretar e significar o objeto podem ser feitos de forma multissensorial, incluindo uma grande diversidade de necessidades específicas, dentre elas, as visuais. O conjunto de ferramentas de marcenaria em madeira foi a segunda ideia produzida, pode ser vista na imagem. E ela avisa o beneficiamento motor, com gestos de usos variados e também movimentos finos e delicados. O brinquedo introduz proporções matemáticas, como metade, um terço e também formas elementais, geométricas, como retângulos, círculos, triângulos e polígonos, simples no desenho das peças. Sem esquecer de uma grande variação de texturas em seu projeto. Além disso, ele incentiva o pensamento fantasioso na simulação de atividades de possíveis profissões, sem deixar de estimular o desenvolvimento criativo, porque suas peças apresentam uma configuração inicial, mas elas podem ser alteradas de diversas formas e as ferramentas apresentam o mesmo caráter funcional da ferramenta em que foi inspirada. Dessa forma, as ferramentas podem ser usadas para construir diversos objetos, que podem ser ressignificados no brincar, como criado pela criança. Vale ainda fazer algumas observações a respeito da produção do protótipo. No caso do primeiro produto, as peças que compõem a caixa são ocas no interior, são preenchidas com materiais diferentes para proporcionar três tipos de sons distintos. Foram produzidas três peças, mas no total serão constituídas por 18 peças. Essas três produzidas representam os três tipos de formas elementares diferentes, três texturas, cores e sons possíveis para serem produzidos. Já no conjunto de ferramentas, vale salientar que possui diversos reforços de associação, em que a ferramenta e a peça de uso ideal apresentam cor, forma e texturas congruentes, para facilitar assim a montagem e desmontagem e o brincar da criança com deficiência visual. Para concluir, os produtos propostos podem ser vistos e utilizados de forma isolada, ou também em conjunto, para um ambiente familiar ou de uso coletivo, como o escolar. Considera-se que o principal objetivo proposto, o de criação de produtos sensoriais mais efetivos para crianças com deficiências visuais, foi atendido, Mas, almeja-se a realização de testes dos protótipos para verificar se realmente os fatores inclusivos atendem às necessidades do público-alvo. Em suma, foram esses os principais pontos do artigo. Gostaria de agradecer a oportunidade de divulgação pelo Congresso e a ajuda dada pelos orientadores, Tomás Queiroz Ferreira Barata e a professora Rita Almendra, que me acolheu em seu grupo de estudos redes, para a elaboração deste trabalho. Obrigado, deixe um e-mail de contato aqui embaixo para responder possíveis dúvidas e conversar sobre o assunto do trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto